Fala galera, no... no casamento? Raíssa Hold na área Voltei, vocês pediram e eu estou aqui Gente, é o seguinte Gente, as meninas tem pedido pra mim Perguntando sobre como é que foi As escolhas de padrinhos de casamento Como é que foi organizar tudo de casamento Nosso casamento foram cinco pra cada lado Cinco padrinhos pra cada lado A nossa prioridade é escolher as pessoas que estavam próximas da gente O erro de muitos noivos é Ah, vamos escolher o padrinho pra dar um presente cá Porque ele já entendia E os padrinhos, como eu falei, eles eram as pessoas mais próximas Os amigos, né, família Sobre o meu vestido de noiva Eu comprei no site AliExpress Eu comprei uns seis meses antes do meu casamento Porque eu estava com medo dele chegar com algum defeito Não sei aquilo que eu imaginava E aí eu queria ter um tempo Pra poder ter uma segunda opção, um plano B Eu procurei aqui na minha cidade Alguns vestidos de noiva, assim, que eu achei que ficou legal Estavam em média de um valor de R$1.500, R$3.000 E eu comprei no site do AliExpress por R$600 E eu consegui conversar com um vendedor Eu passei as minhas medidas pra ele O vestido veio impecável Veio, tipo, coloquei o vestido Eu não podia nem engordar e nem emagrecer mais Apesar que eu emagreci um pouquinho Veio certinho Só que a gente teve um problema que ficou preso lá no correio Então nós tivemos que pagar um valor de uma taxa de R$200, R$250 Mas mesmo assim eu saí no lucro A roupa do Lucas também a gente quis fazer um teste Comprar o terno, essas coisas lá no site da China Qual foi o site? Lighting Box Lighting Box Ele pagou R$300 também na época Calça, colete e leio Então a gente comprou o dele também Ficou preso no correio Ele pagou R$200 A decoração Como a gente não tinha muita condição financeira Então eu corri atrás De tentar montar eu, minhas amigas As minhas primas Pra gente tentar montar a decoração do meu casamento Mas, glória a Deus por isso Que nós ganhamos a decoração Uma decoradora aqui da nossa igreja Ela falou assim O que vocês têm? Eu tenho isso, isso e isso Então eu vou juntar com isso que eu tenho E vamos fazer uma decoração só E aí ela abençoou Também na parte de comida Eu peguei umas tias minhas Falei, ó, vocês podem fazer comida no casamento? Posso Eu e o Lucas nós compramos as coisas Elas fizeram comida Sobre as lembrancinhas Convite de casamento Convite também nós ganhamos Uma prima de um padrinho nosso Ela quis nos abençoar Eu conheci ela E aí nós fomos pra São Paulo E lá nós compramos os descartáveis Tudo E eu precisava comprar uma coisa pra lembrancinha Eu tinha pensado em dar bem casado Dentro de uma caixinha Mas ia ficar um pouco caro A gente tinha condição Tinha dinheiro guardado Mas tudo, tipo, tava Reservado, sabe? Tava tudo contadinho Então nós compramos 100 vidrinhos desse Ó Vai focar? Não Vai focar aí? Não dá Nós compramos 100 vidrinhos desse Porque o casamento era grande, né? Então foi mais de 100 Isso aqui é sabonete líquido Aí eu comprei ele em Caraguá mesmo Uns galões de 5 litros Fui enchendo Essa fitinha aqui Foi eu que fiz E isso aqui Que é o Lucas e Raíssa 16 do 4 Não sei se dá pra ver E obrigado pela sua presença Foi a nossa lembrança Eu tenho até hoje Porque sobrou muito Muito desse Então eu dividi com meus parentes E ainda ficou um pouquinho Porque sabonete líquido é uma coisa que usa pouco, né? Então foi uma coisa simples Eu acho que eu gastei nesses vidrinhos Tipo, 15, 20 centavos Em cada vidrinho Foi muito barato A nossa aliança Quando a gente resolveu casar A gente tinha algumas prioridades Que era a aliança A lua de mel E a foto de filmagem E então a nossa prioridade foi a aliança A gente foi abençoado com uma quantidade de ouro E aí a gente conseguiu juntar E mais um dinheiro A gente comprou a aliança Então, tipo, Deus abençoou muito o nosso casamento A lua de mel Nós fomos pra Porto de Galinhas Nós passamos uma semana lá A parte de doce, bolo Nós também fomos abençoado nos doces Uma madrinha minha deu os doces pra gente A mãe de um amigo nosso fez o bolo pra gente E a gente só comprou as coisas A mão de obra ficou por conta dela Ela abençoou a gente Então, casamento foi bem Nós ganhamos muita coisa Fomos abençoados com a parte de bebida Evigerante, água Ah, o local do casamento Foi no sítio do meu padrasto Da família do meu padrasto Então nós fomos abençoados também Nós não gastamos É, gente Casamento é bem Nós praticamente não gastamos com nada Assim, gastamos assim Pra falar Se perguntarem Ah, isso é quanto você gastou no casamento? Eu acho que nós gastamos uns 10 mil Foi tudo assim Se não tivesse ganhado todas essas coisas Talvez a gente teria gastado muito mais Então, a gente alugou uma escadeira também A gente foi pro nosso bolso DJ também Nós alugamos Foi amigo do Lucas Então ele fez um preço Mais em conta pra gente Ah, no dia do casamento eu não Gente, a bateria da câmera acabou Eu era assim Então, a gente tava falando sobre a gravata Eu não queria fazer o sapato no casamento Porque eu, não sei Eu tava com vergonha E aí o pessoal falou Não, você vai fazer, vai fazer, vai fazer E eu fiz Então nós conseguimos A gente conseguiu um bom dinheiro Assim, deu pra você ter noção A gente foi pra lua de mel A gente gastou com almoço Todas essas coisas Passeios E ainda conseguimos pagar o primeiro aluguel da casa Deu a gente morar na casa própria Mas quando a gente casou A gente morava de aluguel E é isso, pessoal Bom, é isso E se você vai casar Você quer casar Meu, Deus provei A gente se surpreendeu, né amor Meu, que Deus abençoe demais Trouxe provisão Da onde a gente nem imaginou Ganhamos muita coisa E a gente sempre viu pessoas Outros cristãos Falando que quando casaram Deus não deixou faltar nada E a gente falou Será que vai acontecer com a gente? Nós pensamos isso E realmente aconteceu conosco E se você tá querendo casar É falar Ah, vou esperar ter grana pra casar Vou esperar ter tudo pra casar Então, coitado de você Talvez você Vai demorar muito tempo pra casar Deus, ele vai trazer a provisão Porque o casamento é projeto dele É, lembro que faltava uma semana Pra gente casar Eu entrei na casa, né Que era a nossa antiga casa E só tinha um fogão E eu falei assim Meu Deus, e agora? Eu não tenho nada Falta uma semana Eu não tenho Eu tinha uma cama só também Eu não tenho uma geladeira Eu não tenho nada Um armário Nada E aí Deus Meu, surpreendeu a gente demais Deus, ele proveu tudo Caso não espere ter as coisas Deus é aquele que traz as coisas para nós Ele nos abençoa É isso Fiquem com Deus e Tchau 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 Tchau